Tour da Turquia 2021, sexta etapa, uma etapa curta, mais uma etapa para os sprintistas, mas eu gostaria de salientar uma coisa, quando a gente olha o perfil da etapa, sempre quando eu estou gravando o vídeo o telefone começa desesperadamente. Quando a gente olha o perfil da etapa, na ultimetria, é claro que na ultimetria depende do interesse da organização e qual que é a escala que eles usam, mas dá uma olhada, entendeu? Não é uma etapa que você possa olhar, que os sprintistas olhem e se sintam extremamente confortáveis, mesmo porque quanto mais curta a etapa, maior a necessidade do pelotão controlar a fuga, caso os sprintistas tenham interesse em participar do sprint. Então tem dois elementos, as subidas e o nervosismo, por conta do pouco tempo ou poucos quilômetros para fechar uma fuga, uma movimentação que possa acontecer. Apesar de todos esses elementos, o pelotão fez um ótimo trabalho controlando a fuga, que se formou logo no começo, esse é o Cavendish, que até então, três vitórias em cinco... Ele venceu até então todas as possíveis etapas para os sprintistas. Se formou uma fuga logo no começo, essa fuga tinha muito mais a intenção de coletar alguns pontos para as montanhas, lembrando que o tour da Turquia tem mais duas etapas, são seis, sete, são oito etapas. Quando o pelotão começou a ficar mais nervoso, porque do topo da última montanha até a linha de chegada, eram dez quilômetros, incluindo a descida da última montanha. A fuga começou a ficar mais nervosa, porque o maior número de pontos seria distribuído na última montanha. Então a fuga ficou nervosa, o pelotão ficou nervoso, esse foi o momento que aconteceu uma queda, os ciclistas se enroscando. Aparentemente, nada muito grave, mas a gente precisa tomar cuidado com essas afirmações, porque o não grave, às vezes um corte profundo, algo que esteticamente, quer dizer, o tombo feio não parece que é grave, mas o ciclista em si, ele se machuca. Daí a Astana fez uma movimentação que, sinceramente, eu não tenho muita ideia por que foi essa movimentação, faltando dez quilômetros, tá vendo, no topo da montanha. O melhor atleta da Astana é o Kudos, que terminou essa etapa na quinta colocação, 28 segundos. Por incrível que pareça, todos os sprintistas, eles se conectaram com o pelotão e foram para o sprint final. A Israel, para o Grappel, de novo, eu acho que em todas as etapas de sprint, a Israel conseguiu fazer um ótimo trabalho para colocar o Grappel no lugar certo, só que o Grappel sempre faltou o punch final da última pedalada. Nesse momento, tem o Grappel, a história se repete, o Grappel, o Phillips em Cavendish, e também o Christoph, mas não o Christoph da Alexander Christoph, o Christoph Halvons, que é o que está mais à esquerda da tela ou à direita, do lado oposto do Cavendish. Deixa eu soltar aqui. O Cavendish deu meio que uma enroscada com o outro ciclista. Quem passou a linha de chegada em primeiro foi o Philipsen. Aí, para nessa imagem, deixa eu me mudar de lugar aqui. Eu não. Desculpa. Deixa eu me mudar de lugar aqui. Pronto. Esse é o Philipsen, da Alpacin. O Grappel. Eu não sei quem que é o atleta que meio que deu uma enroscada com o Cavendish. O sprint é sempre nervoso, daí começa a culpa de um, culpa do outro. Na velocidade que eles vêm, com a potência que eles vêm, com a perna inchada do jeito que a perna está inchada, é difícil saber se a perna falhou, se o cara intencionalmente mudou a linha. Quer dizer, dá para perceber, mas algumas vezes pode ser uma... assumir algo que possa ser discutido entre eles. Eu não estou defendendo ninguém, nem... Entendeu? É sempre nervoso. Sprint é delicado até de comentar. Esse é o Philipsen, que Alpacin estava numa situação complicada. Os caras precisavam ganhar alguma coisa, faltam... Essa foi a classificação. O Philipsen, Grappel, esse Christoph, Christoph Halvorsen, que marca a Cavendish em quarto, e o Anilk Vosk... Anilk Vosk... Stanslaw Anilk Vosk... Que eu acho que foi o cara que o Cavendish deu uma enroscada. Faltam duas etapas. Eu acho que para todo mundo, a classificação geral, por incrível que pareça, ficou uma coisa meio que secundária, perante a importância desses nomes, como o Philipsen, o Grappel, o Cavendish, disputando os sprints finais. É uma pena, porque... Para os caras que estão lutando pela classificação geral e precisando de visibilidade, daí todo mundo só comenta sobre os sprints. Mas, de qualquer forma, essa é a classificação geral com o José Manuel Dias... O Dias Galego. Espanhol. Espanhol, britânico, argentino. Nas três primeiras colocações. Olha aí como está disputada. As dez primeiras colocações dentro de 55 segundos. O melhor atleta da Astana. O Kudos, está vendo? Há 28 segundos. Talvez tenha sido por isso que eles fizeram a movimentação. É engraçado, porque a atenção da mídia está nos sprints, mas a classificação geral está bem apertada. Não dá para imaginar o que pode acontecer nessas próximas duas etapas, com diferença tão apertada. Com certeza, a classificação geral pode mudar. Só que existe a missão agora. Será que a Al Pacin ganha mais uma etapa? Eu gostaria muito de ver uma vitória do Grapel. Eu acho que a Israel está fazendo um ótimo trabalho. O Grapel merece, porque ele tem estado... Ele tem encontrado... Ele está bem colocado. O que falta é legitimamente finalizar o sprint. Eu acho que é isso. Apenas para manter o pessoal informado sobre o que está acontecendo no Tour da Turquia. Sexta etapa 2021. Um abraço. Tchau. Comentários, por favor. Comentários, por favor.